Oi, cara de boi! Não se assusta comigo, eu sei que minha maquiagem tá bem diferente, mas vocês sabiam qual que é o significado da maquiagem? Maquiagem é a arte de se transformar, mudar o seu rosto e ter total liberdade sobre você mesma. É sério? Eu vi isso na... Eu inventei, também de verdade. Mas é verdade, maquiagem é isso aí mesmo. Maquiagem é você poder se reinventar, você poder fazer coisas que te dão liberdade, que você tem vontade. Oi, meu nome é Kim e eu odeio maquiagem colorida. Então por que você tá usando uma maquiagem colorida? Porque maquiagem é isso aí mesmo. Eu sempre uso pra sair uma maquiagem neutra, marrom e tudo mais, mas quero me arriscar, porque eu não sou obrigada a nada, porque se tem uma coisa que é boa da maquiagem, é a liberdade de você fazer o que você quiser e de você tirar e lavar a hora que você quiser. Então o que que tá te segurando de fazer uma maquiagem colorida, uma maquiagem mais forte, uma maquiagem diferente? Pega sua maquiagem aí e vamos fazer uma maquiagem que te tire da zona de conforto. Então vamos nessa. Sim, já comecei o tutorial com a sobrancelha feita, porque a gente não quer perder tempo, porque eu tenho que admitir que a maquiagem de hoje é um pouquinho complicada. Complicada não, ela só exige bastante cor. Então vamos começar com as cores. Antes de tudo, eu já fiz minha sobrancelha e eu também passei um pouquinho de corretivo aqui na minha pálpebra. Eu já expliquei, é muito importante você passar o corretivo na pálpebra. Sabe por quê? Porque senão vai manchar. Tá? Simples assim. Tem as maquiagens que você vê no Instagram, que estão perfeitamente espumadas, tem uma camada de corretivo embaixo. Sem falar que pigmenta muito melhor. Yes! Vou usar essa paleta aqui da Morphe, que ela é maravilhosamente linda e ela tem várias cores. Sem contar que ela é o quê? LGBT! Ela é do Pride Month. Pride Month. E aí, deixa eu ver aqui se tem todas as cores que eu preciso e olha que tem. Caramba! Vou começar fazendo uma marcação no meu côncavo, usando a cor preta. Isso é bem difícil, tá? Ao contrário de muitas regras de... de esfumação? Esfumação? Ao contrário de muitas regras de esfumaçagem no olho, não é esse nome? Fumaciamento? Não, esfumado. Não, não é esfumado. Esfumado é o que tá acontecendo. As regras de esfumadoção. Esfumadoção. Eu não vou começar com um pincel gordinho e redondo igual esse aqui. E sim, um pincel pequeno, achatado, igual esse aqui. E eu vou fazer um desenho redondo aqui no meu olho, levando do início até o final e só depois que eu vou esfumar. É meio esquisito mesmo. Repara que eu tô fazendo um desenho aqui no meu olho e ele não tá ficando 100% reto e ele dá uma borradinha aqui pra dentro. Tá vendo que tá levemente borrado? Nem tá tanto, mas tá um pouquinho. É porque essa parte não importa pra gente. O que importa é o que tá saindo daqui de dentro pra fora. Então aqui do lado de fora não pode borrar tanto. Aqui a gente vai caprichar mais. Agora eu também vou usar um pincel bem pequenininho e eu vou passar o vermelho. Parece que vai ficar um horror, né? Mas vai dar certo, eu acho. O que eu estou fazendo da minha vida? E por último, vou passar um amarelo aqui em cima sem crescer muito também. Gente, é muito esquisito ver a maquiagem assim, não finalizada. Eu entendo, eu também tô achando muito esquisito. Eu fico me olhando assim... O que tá acontecendo? Mas a gente já vai dar um jeito dessa maquiagem. Tá dentro do que eu planejei, o esfumado ficou bem legal. E agora a gente vai trazer azul pra essa maquiagem. Eu sei, não faz o menor sentido, mas eu tenho fé que vai dar tudo certo. Então, pra trazer azul, a gente vai precisar limpar essa parte aqui da pálpebra, senão não vai pegar direito. Eu vou pegar um pouquinho de corretivo e vou marcar fazendo um leve cut crease, mas ele não precisa sair do final e chegar até aqui. Eu vou fazer só no centro do meu olho. Sabe o segredo pra você saber aonde marcar o seu cut crease e ele não manchar depois? É você passar aqui o corretivo e abrir o olho. Ó, tá vendo? Ele já marcou aonde ele tem que ficar. E aí eu só desenho retinho. Agora que eu marquei toda essa parte aqui, eu dei uma esfumada aqui no canto pra não ficar tão marcado. Vou começar pelo centro, usando o azul mais claro. Que vai ser esse aqui da paleta. Que eu apontei pro azul certo? É esse aqui, tá gente? É esse. Oi! Interrompemos essa programação pra falar que se você gosta de maquiagem, você vai gostar do que eu vou falar. E se você não gosta de maquiagem, nada faz sentido na minha vida. Tá vendo essa maquiagem aqui? Ela e muitas outras maquiagens exclusivas que não vêm aqui pro canal estão lá no meu Instagram. E é isso aqui, ó. Aqui em Rosa Cuca é meu nome. É fácil aqui, ó. Aqui em Rosa Cuca. Vai lá e me segue. Você vai gostar. Eu acho que é. Peraí, é pra cá. Ele é a dor. Or. 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 Isso foi um arroto da Juliana. É assim que a Juliana arrota. Vai, arrota de novo. Não vai do problema. Arrota no meu microfone. Vocês viram isso? Não foi, não foi. Caramba! Caramba, gente. Eu tava muito tensa. Eu tava tensa demais pra fazer essa maquiagem. Meu Deus, porque ela é muito difícil. Eu tenho que admitir. Eu não vou ficar aqui falando que a maquiagem é fácil. Porque eu ralei pra fazer isso aqui. Mas eu tô gostando do resultado. E como eu disse, eu não gosto de maquiagem colorida. Então eu sempre acho que eu vou ficar ridícula. E às vezes eu fico. Mas beleza. A gente ainda tem esperança. Então vamos fazer a pele. Porque ainda, por mais que a maquiagem esteja bem avançada agora, falta pouca coisa. A gente só consegue ter uma noção real da maquiagem depois da pele, depois dos cílios postiços. Então não fecha esse vídeo ainda não, se você tá pensando nisso. Porque ainda tem esperança, tá? Vamos nessa. Você tá parecendo um peixe. Obrigada. Sabe aquele peixe que tem doce? Você é tipo a Dolly. Dolly. Eu sou a mistura da Dolly com Nemo. Um Doremo. Um Doremo. Ou um Nemore. Ai, agora não pode faltar o Parsali. Pra minha pele ficar incrível. Eu paguei apenas 56 dólares em cada um. Foi uma barateza, gente. Eu deixei até meu carro lá. E voltei de ônibus pro Brasil. Como eu amo maquiagem. Agora eu vou fazer parte de baixo. Eu só tô numa dúvida. Será que eu faço a parte de baixo nos tons de azul? Ou será que eu faço a parte de baixo nos tons de vermelho e amarelo? Então eu só acho que eu vou virar um palhaço. Eu faço só o azul embaixo. Toda vez que eu faço maquiagem colorida, ela fala que eu vou virar um palhaço. Eu tô começando a achar isso ofensivo. Comenta aqui embaixo e fala. O ofensivo, Juliana. Na hora de me criticar, ela não tá nem aí. Vou quebrar. Não. Fala, eu não achei ofensivo, Juliana. Não achei. Eu não vou quebrar as palhas. Eu não vou quebrar as palhas. Tem essa coisa de gente de amor. Neles vídeos dos namorados. Manobra do pincel aqui, ó. Manobra do pincel. É sempre assim no Instagram quando eu vou passar iluminador. Aí eu comprei essa palheta do iluminador aqui, ó. Que só a palheta já é maravilhosa. E aí é muito legal você ver porque você olha aqui, tá brilhando, beleza? Mas quando você olha pra tela, parece que jogaram água. Aí você fica... Oh my God! Olha só, vamos trabalhar com um contexto de que essa maquiagem eu não vou usar pra ir na padaria. E terminando de gravar esse vídeo, eu vou tirar umas fotos, 400 bilhões de fotos e aí acabou. Então já que é pra usar mesmo, que a gente ouve de verdade. Que não adianta fazer o olhão e passar batom nulo. Na verdade, adianta eu faço isso sempre. Mas dessa vez, considerando a ocasião, eu vou passar esses dois batons aqui que são bem... Bem... Ele é... Esse aqui é da Nina Secrets, é o Louvre. E eu tô achando que eu vou misturar ele com esse aqui da NYX, o Sweat. Acabou! 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 Um beijo! Tchau! Tchau!